Muito que bem, bem, bem! No vídeo de hoje você vai ver um tributo aos meus fofos coelhestes, ao bando. Eu vou explicar aqui as alterações que eu vou ter que fazer, porque infelizmente uma das fofos minha sumiu, passou a noite na rua e não voltou. A gente não sabe se ela foi predada, se ela foi com um bando, que agora tem um bando que está aparecendo aqui, está descendo aqui. De manhã o bando estava lá, a confusão danada, o azul estava no bando, veio. Então tem dessas coisas, né gente? É uma experiência que a gente está fazendo aí, primeira experiência no Brasil de bando, trabalhando com ave brava, fazendo filopatria com fofos. Ninguém fez isso ainda no mundo. Então, nós não temos uma previsão do como que vai ser o andamento. Eles são briguentos demais, ok? Acompanha aí para você ver como que esses bichos brigam. Será que isso vai dar certo? Briga igual gato cachorro, acompanha aí para você ver. Pessoal, esse experimento com fofos, com alerta, experimento pioneiro. Vocês viram voando aqui o Gilberto, que está ali. Deixa eu ver os taques daqui. Vai, olha aqui. Aí Gilberto, beleza? Ele pousa aqui na gaiola, eu vim filmar, mas agora claro que não vai descer, né? Ele pousa aqui, os machos desse bando ficam muito bravos. Eles ficam muito bravos e as fêmeas azuis ficam bem oriçadas com ele. Aí a gente pergunta, as fêmeas ficam oriçadas, os machos ficam muito bravos. Essa aqui eu não sei se é uma fêmea, essa é uma fêmea também, está oriçada. Agora os machos avançam na gaiola, avançam nele. São aves extremamente territorialistas, né? É uma coisa horrorosa, né? É um bicho muito bravo. Então é um experimento que ninguém nunca fez, de criar esses bichos em bando solto. A gente não sabe se isso aqui vai dar certo, se vai dar muita briga. Olha lá, voou para lá, foi lá para o fundão. A gente não sabe se isso vai dar certo, se isso vai dar briga. Voou com um daqui, ó. A gente não sabe o que vai acontecer, né? O que ninguém nunca fez com essa espécie, né? Esse é um trabalho pioneiro. Então vamos aguardar o resultado. O Eustáquio, que está aqui, ó. Em virtude da nervosia desses aqui, Eustáquio tem avançado. Foi lá para a gaiola dos agapornos, para tormentar os agapornos. Eustáquio tem avançado. Olha ali lá. Ele tem avançado no Gilberto aqui. Estava aqui e sumiu para lá. Então é complicado, olha ali, ó. É ele aqui. O que aconteceu? Essa noite passada, o Gilberto mais a Sofia, que mora aqui, resolveram dormir fora. E aí, quando foi de manhã do outro dia, eu escutei uma vocalização de fofos lá em cima. E daí a pouco desceu o Gilberto lá de cima, o azulzinho. Tem uma barulhada, uma barulhada danada. E a Sofia não voltou. Aí a gente não sabe o que aconteceu. Se ela foi com os bandos que estão aparecendo, o fato de ter esse bando aqui já está atraindo fotos do mato. Eu vou pôr para vocês aí o vídeo. Eles desceram aqui para interagir. Então é um experimento muito novo, que a gente não sabe. Às vezes a pessoa cria, por exemplo, uma jandaia, um bicho qualquer assim. Ela simplesmente vai embora com o outro do mato. Então a gente não sabe o que aconteceu com a Sofia, que é uma ave muito acostumada, treinada. Já fez mil voos aqui, todo dia voa, fica cinco horas fora, volta. Ela não voltou. Ser predada, tem chance? Tem. Tem chance de ser predada. Mas é difícil, porque é uma ave bem rápida e tal. Tem chance de ter ido embora? Tem. Tem chance de ter sido atacada e se perdido? Por aí? Tem. A gente não sabe o que aconteceu. Então, inclusive, você para mexer com isso aqui, você tem que estar preparado para possíveis perdas. Igual o pessoal da columbofilia, está acostumado com a perda dos pombos. De vez em quando um pombo perde nas corridas e tal. Olha lá, gente. O focos do mato, o casal do mato. Esse é um casal do mato. Está aí olhando os amiguinhos. Os nossos peruanos são maiores, são mais bonitos. E o pé do nosso é clarinho. Esses pés aqui são mais escuros e eles têm o olho preto. Os oelhinhos deles é preto. Olha lá. Como que atrai, né? Que pousou aí agora, provavelmente é o Eustáquio. Com o celular não dá para ver, mas deve ser o Eustáquio que está andando perto deles. Pode ser que minha Sofia vazou com um bando desse aí, né? Porque o Eustáquio está muito perto deles. E o casal não está caçando briga. O casal está muito curioso. Eustáquio estava ali uma hora pertinho deles. Não vi briga, não vi nada. Olha lá os focos em cima da gaiola dos meus. Voaram. Não estou enxergando, voaram. Estavam em cima dos meus aí. Já está aí brigando, né? Né, Gilberto? Eustáquio está ali. Nada da Sofia. A Sofia desapareceu. Bom, que é outra coisa que está acontecendo? Vou colocar meu copo de limonada aqui. Outra coisa que está acontecendo. É aí, Gilberto. Os focos verdes, que é um grupo de irmãos. Está muito ligado, os verdes. Eles estão brigando muito com esses azuis, ó. Brigando muito, ó. Está comendo jabuticaba. Está com a boca vermelha, comendo jabuticaba. Parece que o número 13 aqui, o azul 13, interessou bem no estaco. Né, estaco não, Gilberto. Interessou no jubiá. São fêmeas. São duas fêmeas azuis. E os verdes estão brigando. Ah, os azuis brigando também. E essa aqui, olha. Briga. Então, se a Sofia não voltar, que eu já estou duvidando, que ela volte, ela pode ter ido embora com o bando. Eu vou tirar um desse azul. Olha, brigou, não deixou ele chegar, não. E vou passar ele para cá, ó. Vou ter que juntar os dois aqui. Ou para uma terceira gaiola, porque, ó. Eustaque está super nervoso ali, avançando em tudo quanto a, ó. Mais aqui, ó. Nossa, filho. Que bagunça, sim. Você está querendo comer lá, mas Eustaque não está querendo deixar você comer, não? Está, não? Está vendo, gente? É um experimento novo com o forfisco elétrico que ninguém fez trabalhar esse bicho em bando. Uma coisa é um bando do mato. Outra coisa é um bando em casa que você está tentando trabalhar, né? Agora, com essa presença do bando selvagem que veio aqui já duas vezes. Já começa a complicar, atrai a ave para o mato. Por exemplo, as maritacas mesmo foram. Aliás, as maritacas estão com as maritacas no mato, né? Estão aí no meio do mato, aí, ó. Às vezes, no final da tarde, elas voltam aí. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. As azuis têm muito interesse nele, ó. As azuis, as sêmeas azuis, ó. Estão muito interessadas. Tem aí que a anilha é 13, a outra anilha é 14, não sei o que. Começa com 13. Eu vou acabar juntando a anilha 13 com ele. Porque até elas estão brigando entre elas, ó. E brigando muito com as verdes, né? É um bicho muito brigão, ó. São duas sêmeas brigando, né? É um bicho muito brigão. Então, vamos ver essa experiência aí. O que vai virar, ó. Isso vai ser possível, né? Ó. Muito interessada, Anila. Está vendo? Muito interessada, Anila. Aí vem as verdes, bate. Fique confusão danada, né? Confusão danada, né, Gilberto? O que vai fazer? Onde está sua filha, sua mulher? Te abandonou, meu filho? Foi embora? Ô, meu Deus do céu. Deixar até amanhã. Ontem ela ficou sumida aí o dia inteiro. Se ela não voltar até amanhã... Aí eu vou... Passar uma fêmea dessas aqui pra ficar com ele. Ó o interesse delas nele, ó. Está vendo? E já que ela está dando briga lá, vai dar certinho. Tenta juntar ele com uma dessas fêmeas azuis, ó. Está complicado, viu? Hein, Os Tapa? Ó o Gilberto, eu troco o nome deles. Hein, Gilberto? Está complicado, não está, meu filho? Está uma bagunça isso aqui. Os forpos do mato vieram aí, ficaram aqui. E a confusão danada. Os forpos do mato, gente. Os forpos nacional, o que acontece? Os forpos nacional tem o pé escuro. Olha as diferenças. Lógico que não é azul, é verde, né? E o pé deles é escuro. O forpos peruano, que é esse aqui, o pezinho é branco, ok? E o peruano, o peruano tem alguns de olho marrom. Não todos, isso aí é da genética, né? Mas eu não vi aqui, dos que vieram aqui do mato, eu não vi nenhum verdinho de olho marrom. Tudo de olho preto, porque eu estava olhando de binóculo de perto. E esses aqui, ó, a gente tem com o olho castanho claro, ó. Que é a coisa mais linda. Esse é preto, ó. Essa linhagem verde aqui, são todos de olhos castanhos claros, ó. Esses verdinhos. Olhando de perto, você vê que é tudo castanho claro. E o forpos do mato, o forpos nacional, ele é menorzinho, ele é verdinho, menorzinho. O pezinho é mais escuro, ele tem mais amarelado na cabeça, né? E não tem azul assim, né, gente? Isso aqui já é, pessoal, está tirando mutação. Então, esse tipo de coisa. Aí a asa, não tem esse azul na cabeça também, ó. Eles não tem esse azul na cabeça, eles tem só o azul de barra da asa, pelo menos os que eu vi aqui de perto. Não tem esse azul na cabeça aí também, ó. É, Gilbertino. Gilbertino está muito doidão, hein, Gilbertino. Está doidassa, hein, Gilberto. Já rodou, procurou, sofria para todo lado. Como estavam bandos muito grandes aí, eu acho que ela foi embora com o bando. Eu acho que ela foi embora. Eu ia estar querendo comer uma coisinha ali, mas... Olha lá, aquele ali agora, ó. Deus tá, que virou o dono da gaiola. Você virou o dono da gaiola, meu filho? Você não vai deixar o Gilberto mais chegar aí, não? Hã? Não vai deixar, não? Vai tomar a gaiola toda para você. Ele vai ter que entrar, né? Ele vai ter que entrar. Na hora que ele entrar, para comer, ele está bem bravo, viu? Ele não era assim. A presença desses outros bichos aqui alterou a configuração. Ele não era bravo assim como... Eles brigavam, mas não era assim, essa bravura. A hora que ele entrar, o Gilberto pode chegar. Né, Estaco? Quem quer deixar ele chegar, não? Aí, ô... O Gilbertino Azul, cadê ele? Aí, ele aqui, ó. Aí, Gilbertino. Aí, você vai lá comer, né, meu filho? É. Aí, depois, você vai lá comer, né? Está complicado a sua vida agora, hein? Hã? Um bagunço danado, hein? Então, gente, é isso aí, ó. Ninguém fez isso até hoje. Ninguém trabalhou com bandos de fotos em At-Libbert, que é o que eu faço. Estou para piorar adultos e bravos. Você não põe a mão neles, ó. Foram condicionados adultos e bravos. Então, eu experimento que a primeira vez está sendo feito. A gente não sabe bem o que vai acontecer. Se esses bandos não vão nos andar, brigar e tal. Esse tipo de coisa, né? Beleza? Vamos ver. Olha só. Por que que isso aqui está aqui, ó? Se eu deixar sem, o Gilberto, ele vai entrar aqui. Com certeza. Ele vai querer entrar aqui. Então, tem que ficar. Se entrar, vai dar uma brigada danada com esses machos aí, ó. O bonitinho aqui, o Eustáquio, já fez o favor de entrar lá na gaiola dos agapones por cima. Tive que colocar duas bandejinhas daquela. Né, bonitão? Porque ele entrou lá, os agapones ferveram nele. Eu corri lá, abri a gaiola da porta, ele saiu. Foi salvo, né? Boa aí. Então, tá aí. É um novo experimento. Mas, são brigões, né, filho? Vocês brigam demais. O olhinho dele também é castanho claro. Vamos ver se o zoom, deixa ver. O olhinho dele é castanho claro. Não está dando para ver, não. Esse azul que eles têm na cabeça aqui, ó. O nacional não tem, não. O nacional é verdinho. Só a asa dele que tem esse azul. Mas, não dá para filmar de perto. Ele não deixa chegar perto. Eu olhei de binóculo, né? Uma hora, se tiver binóculo aí, olha bem o do mato. Vocês vão ver como é que é diferente. O pé deles é bem escuro, ó. O pezinho desse aqui é clarinho. Pezinho tudo clarinho, olha lá. Tudo pé claro, né, meu filho? É, olha lá, ó. Tudo pézinho claro, ó. Vamos ver o zoom. Olha lá. Tudo pézinho clarinho, ó. Quase branco. Pézinho deles é quase branco. Isso aí, ó. Aqui vai dar para visualizar ele bem. Olha lá, pézinho clarinho, está vendo? É outra característica, ó. Aqui é treino na cabeça, lá não tem, não. Os daqui não tem isso, não. Aquele azulão na cabeça ali, ó. Aquele, tipo uma sobrancelha, não tem, não. Todos esses aqui tem, ó. Todos os machos, né, tem isso na cabeça, ó. Olha lá. Aquela coisa azul ali, ó. Está vendo? Essa é outra fêmea. A fêmea verde também está interessada nele. Vai estar todo mundo interessado nele, ó. Mas quem vai ficar com ele é a anilha... É o da anilha... O azul anilha 13. Não sei se é esse aqui. Na hora que eu for pegar eles lá, eu... Olha lá. A anilhazinha lá. Aí tem que pegar e ver se é o 13. Só quando só tem dois azuis... Essa fêmea é muito brava. Tem uma fêmea verde aqui, ó. A fêmea verde é irmã dos outros todos aí, ó. O bairro é um brigaiado, senhor. Eu dirigo muito, né? Nós somos muito briguento. Uma espécie bem briguenta. Né, meu filho? Eita. Eita bravura. Eita bravura, papai. Se abrir ali, fio, ó. Na hora. Olha lá. Eustáquio já foi lá atormentar os agapóis de novo, ó. Olha lá ali em cima, lá. Eu já tampei para não entrar mais. Né? Ah. Somos muito briguento. Olha lá as fêmeas querendo. Ele lá. Ele vem e elas vão para o lado dele, ó. Onde que ele vai? Olha lá. Elas vão. Olha aqui, olha aqui embaixo. Ah, os pintinhos amarelinhos cabem aqui na minha mão. Olha lá a fêmea. Doidinha a anilha. Essa azul. Eu acho que essa azul é a 13. Deixa eu conferir aqui. É, exatamente. Essa azul é a anilha iniciada com 13. Está muito interessada nele. Então eu vou colocá-los próximo para eles poderem namorar. Você quer namorar com a número 13? Quer? Você quer namorar com a número 13? Quer namorar? Ah, ela aí do seu ladinho já. Ó, querendo. Ele abriu nas asas até. Safada, hein? Sofia, mal foi embora. Você já está de namorico, olha. Promíscuo, hein? Ó, a número 13 está aqui grudada a anilha. Pena que não dá para filmar a anilha. Dá para fazer o 13. Tem um nome ali. E o 13 está anilha para campeonato da Federação Nitológica Brasileira. Olha lá. A anilha está vendo? Porque esses passos os pais são de competição, né? São aves de linhagem muito boa, né? Fortes peruanos de competição. Olha, foi lá. Não arrumou briga, hein? O Staco não viu ele lá. Vamos ver se ele vai entrar na gaiola ali do lado dele. Tadinho. Eles não gostam de entrar porque sabem que ficam presos, né? Mesmo eu soltando o dia inteiro, eles não gostam. Eles relutam em entrar. Vai dar briga, olha. Vai dar briga, olha. Dois machos. Olha lá. Dois machos. Olha lá. Um avança no outro. Não deixa não. Defende o território. Defende a fêmea com unhas e dentes. Eita, que bicho bonito, hein? Cadê? Sua parceira. Cadê ela? Vou pôr assim com o pintinho desse aqui, olha. Entrou pra comer. Agora vai reinar um pouco de paz. Porque pela grade, né? Eles brigam, mas não se matam, né? Já que essa gaiola aqui, olha. Ela tem uma divisória. Da hora, cada um é um casal pro gaiola, né? Mas aí complica demais o manejo, né, gente? Fica um manejo que tanto de gaiola. Já tem gaiola pra caramba, ó. Já tem a gaiola desse bando. Tem a gaiola dos outros passarinhos que estão ali chocando. Pra trazer pra cá. Oi, Eustaque. Você não quer entrar de jeito nenhum, né, meu filho? Hein? Hein, Eustaque? De jeito nenhum entrar pra quê, né? Entrar, papai deixa eu preso aí. Ele tá comendo ali. O que que eu faço, gente? Eu sempre... Quando eles saem pra voar, eles ficam mais na estrusada, né? Mas quando eles voltam, eu sempre ponho um girassol lá dentro, ó. Né? Porque o desgaste energético dele foi alto e esses bichos babam no girassol, né? Então é uma maneira maior de você fixar, ó. Comida tá aqui. Comida tá sempre nesse local. Dentro dessa gaiola é um sítio de comida. Ele vai sempre procurar o sítio de comida. E uma comida que ele gosta muito, né? Sempre água, limpinha, tudo renovadinho. Sempre folha. Eu pus folha aqui, mas esse Escolino já comeu a folha toda. Olha lá. Deixa eu soltá-lo pra ele, ó. Então é isso aí, ó. É isso aí, pessoal. Vamos ver essa experiência, né? Escreve aí pra acompanhar isso aqui, ó. Isso vai dar certo com o outro aqui? Vai dar certo? Noque soltar isso tudo? O que é que vocês acham? Escreve aí o que é que vocês acham. Deixa aquele like aí se você gostou do vídeo. Deixa aquele like. Isso aqui é um tributo aos forpos, né? Um passarinho. Passarinho não. Psittacídeo. Pode falar passarinho não. Tem gente que xinque. Psittacídeo. Excepcional. Forpos coelestres. Uma coisa linda. Vamos ver se dá certo. É a primeira experiência. Falou? Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Tchau.